Ah, vou cagar Calma Tô ao vivo de novo? Aê, pai! A Midori chegou, pô Nem vi, mano Tava dando o cu no YouTube Ai, ai, ai 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 Vou cagar Que porra, calma Calma, eu vou ficar de pau duro Aê, pai, respeita, respeita Ai, tô babando Voltou, voltou Voltou, voltou Everyone Respeita, respeita Vamos dar palminha Ai, ó Mano, eu vou jogar mais ali Vou dar o chat Pelo meu celular Cadê o meu perspectivo? Tipo, porra Perspective Mode Aqui, ó Ei, mano Eu tô Racista Mano, deixa eu usar a perspectiva Tipo, me morde, velho Ah, meu ovo Meu ovo Ei, mano Eu vou ficar sem Olha a boca limpa dele É Ô, mano Eu tô babando no pirulito Calma aí Ai, mano Aê, foi Foi, foi Nem fala palavrão, né Eu nem falo palavrão, Sarah Eu nem falo Ai, eu bati o pé Mano, eu sou santo, Sarah Não Nossa, que mapa bosta Que eu caí Mano, eu tô chupando Tá que pariu Mano Eu tô Babando a porra do pirulito Vai tomar no cu, mano Ai, Lula Eu vou tentar falar com ele E aí, parceiro E aí, parceiro Suave, suave Suave Pra dar a puta Me ignorou Tomei Fudeu Ai Ai Ai, cara Ai, cara Ai, numai O Cuvei Fuder. Fala. Novidade? Fala aí. Deixa uma chique aqui porra. Levi. Meu ovo. Falei as novidades. Falei as novidades. Eu falei, eu prometi que eu ia sair encasado na próxima live Não aconteceu Mano, eu queria ser youtuber de Minecraft Mas, eu prefiro ficar... Não, foda-se Oi, Gabi e a Nihai Ah, tá. Oi, Nihai Tudo bem, Nihai? Nossa, eu esqueci de botar o meu... Meu bagulho aqui, ó Aí, ó Aí, pronto, meu pênis já tá aparecendo Fazer a maior jogada da minha vida Ah, caralho Mano Eu ia morrer Se fodeu, otário Tô de boa, tô bem, tô bem, tô bem Tô... Não sei Não, o que falou comigo, eu sou... Eu achei que ele não queria falar, mas ele não fez nada Ah... Ah... Ah, tá... Tendi... Tendi tudo Sabia? Dois viados Não tome o escoito Não tome o escoito Toma Toma o combo Matei ele Filho da puta Arrumbado Desgraçado Estrupado Nem xingo Ah, fodeu Fodeu Mano, eu queria ser youtuber de Minecraft, véi Eu não sei porquê, mano Mas é legal, mano Mas o ruim é que eu não vou ganhar inscrito nenhum Porque é só no short que dá inscrito, véi Bom, mano, eu vou criar um canal de Minecraft, foda-se Porra, dá um Vem Vem Estrupado Mano, ele tá muito forte Ele tá muito forte Oi Tá estreando agora Quem? O que que tá estreando? Não, não fala, Gabriela, então, não Esse nick é passado Não, não fala nosso O cover, caramba Calma aí Eu tô... Eu tô... Manicret Caralho, olha a ponte que eu tô fazendo, mano Mano, que... Fala pro Royds Fala pro Royds Que ele é meu pato, miado Mano, que ponte foi essa, véi Mano, que ponte que eu fiz, mano Olha essa... Que delícia de ponte Mano, que delícia de ponte que eu fiz Mano, o Royds é meu pato Eu tenho certeza que ele vai virar meu pato Se ele vir em X1 comigo, mano Mano, olha que ponte que eu fiz ali, véi Ai, morri Não Eu errei a mira nele Errei a mira nele Pensei que eu ia morrer agora Ei, mano Já, já eu vou ver o seu cover Só deixa eu terminar a partida aqui, véi Opa E aí, é cracudo Suave Começou? Eita, pô Calma aí Calma aí, véi Fudeu Ah, mano Calma aí Ô, cracudo Pega Duvido se pegar a Sara Isso mesmo Pega a Sara Pega a Sara Pega a Sara Pega a Sara, cracudo Pega a Sara, cracudo Tá jogando free fire Tá jogando free fire Tá jogando free fire, cracudo Fudeu Doutor, biscoito caiu na minha partida Ai, fudeu Ei, mano Jogando free fire, véi Vou me concentrar aqui Senão eu vou perder todas Ai, fudeu Fazer block hit Ai, não deu Mano Eu vou ver se eu cover agora Deixa eu ver Eu jogava free fire Que vergonha, mano Fala que eu jogava free fire, mano De água Ai, brula É O cover do Sonic, mano O que a gente disse Eu disse é isso Mano Mano Bicho de drill, véi Calma Vou Deixa eu deixar o lag aqui Mano Eu tô no Nex Eita Eita E mano Deixa essa música de fundo Doida Colocar o hospitalar Amor o hospitalar Tá, pô Efeito da voz toda grossa, viado É boa Beleza É boa Tá, vou botar Espera acabar essa Musica aqui Tá, nossa Estão pedindo música agora Só que você fodeu comigo Olha, eu era pra ser de Minecraft Doido Uma Eita É boa Eita É boa 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 Ai, caralho. Mano, eu tô muito quieto, esqueci que eu tava em live. Ei, o Zyke, calma aí. Nossa, ele é um minuto. Não, Roblox, Roblox. Entra cá, rapidão. Tá jogando Roblox. E ae, doido. Tá jogando Roblox. E ae? Tô não, tô. Na verdade, eu tô... Tô fazendo uns problemas antes de postar essa música aí. Tem um problema aqui no driver aqui da... Tinha que atualizar o bagulho. Vamos parar daqui pra conseguir notar esse vídeo. Ah, tá. Oh, mano. O cracudo do nada tá jogando Roblox. Mano, Roblox, viado. Roblox. Eu tô jogando Minecraft aqui. Deixa eu te falar que a música nem tava saindo na tua live. Eu deixei baixo, viado. Chegou, já tava rolando já, mano. Mano, o Rhodes é meu pato, sabia? É mesmo? É mesmo, é mesmo. Eu tô prendendo as pontes. Ó. Tá porra, mano. É, mano. Eu quase perdi meu mouse hoje, velho. Eu tava jogando Minecraft, né? Aí o mouse tava... Como que é? Ele tava todo travado, mano. Eu dava a volta no mouse e ele não ia. Ficou paradão o mouse, todo duro. Caralho. Aí eu só meti o cotonete no sensor do mouse e voltou. Mano, eu tava cagado, velho. Hummm. Ele... Ai, oito segundos. Eu tô pegando. Fazer... Fazer a quadrilite. Ai. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai. Se eu te pego. Ai, ai. É, mano. Eu tô sofrendo pra fazer ponte aqui, velho. Rapaz. Um, dois, três, quatro, cinco. Já tem cinco covers já no canal, rapaz. Só bora. E menos de um dia eu fiz outro cover. Outro cover já? Um. Eu acho que sou bem surfer. Como assim? Até vou olhar no meu drive de vídeo aqui, mano. Tanto, tanto... Eu que baixei um editor de vídeo aqui é pesado pra um caramba, mas é muito bom. Já passaram por vários filmes de Hollywood já passaram por esse editor de vídeo. Já sabe qual era. É... Tem que ser resolvido. Eu só uso esse pra poder juntar a música com a música, sabe? Mas a música eu faço no Ritter. Ah, tá. É, eu tô usando o Ritter. Ah, se eu te pego. Entendi. Ô, Cracudo. Jogar Free Fire e Cracudo. Tem que jogar... Ah, meu Deus. Você roubou esse fundo de mim aí, mano. Esse fundo do quê? Na live aí é meu esse fundo aí, né, cara? Que que tem o fundo? É meu não, mano? Não, né, não. Eu tenho provas. Concreto. Cadê? Tá, é o vídeo aqui, ó. Só sabe quem é daquele vídeo lá. Qual o vídeo? Aquele... Como assim? É aquele lá, mano. Daquele canal lá? Nem parece Minecraft. Mano, nem parece Minecraft doido. Como assim não parece Minecraft, velho? O Cracudo tá... Cracudo. É isso aí. Cudaçalho. Cudaçalho. Ninguém comentou no meu vídeo. Ninguém comentou no meu vídeo. SS, SKS, SKS, SKS. Mano, respeite, ó, pai. Tem muito trabalho em fazer esse cover. 4 minutos de cover. 4 minutos. Ah, Bolsonaro. E, velho. Mano, ninguém tem PC pra jogar Minecraft em Party. Tão me ligando, velho. Tão me ligando, pai. Receba. Ai, mano, tão me ligando Ninguém comentou mais na live Acabou a live A live morreu Sério? Aham Não, assim não Cara, você não viu isso no povo Aham Você pode ver o início do governo No início Pra que, do Vai, leva, vale a pena Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí Antes disso, eu vou ver seu cover É, Dux Gostoso Te amo, Dux Sabia, Dux? Sabia que eu te amo? Pronto Comentei, desculpa Tava desenhando Oxi Oh, Dux Por que que você vai fazer fim do canal? Não faz isso, mano Mano, tu é até foda, Dux Oh, Dux, cê é foda, moleque Moleque Mano, você tem 35 mil Mil inscritos Mano, por que que você vai abandonar? Eu tô com 150 inscritas E eu não abandonei até agora, viado Mano Mano Eu tô todo flopado nessa poa E tô com 35 mil inscritos Vai acabar com a poa do canal? Ah não, mano Ah não, mano Ah não, mano Mano Me vende seu canal, então Ei, véi Eu vou fazer isso não Ah, tá Não sei se é do canal do Dux Em vez do seu Oso aqui Deixa eu ver o começo aqui É, mano Gente É Descobrando casais no YouTube Eita, menino Dos efeitos Aquele efeito Que você viu Como que é? Ajei medinho Vou comentar no seu vídeo Aqui No seu Como Jeff Que eu gosto E aí, mano Do zero aí Tá ligado? Deixa eu Do zero, véi Ah, mano Eu quero fazer a reação Eu já quero Eu já quero Eu tô até vendo Eu tô até vendo Eu tô até vendo Eu tô vendo Ah, mano Edux Faz o L, Edux Faz o L, Edux Eles encaixam o jazovite, doido Amor hospitalar E aí, Edux Você tá transformando minha live em música É, mano É, cara Ah, mano Eita, porra O Manecraft Música top, hein E aí O chat Sabe o que eu vou fazer com o Zeke? Vou dar pra ele Eu Ficou quieto, véi Ficou quieto, mano Ficou quieto, mano Ai, véi Calma aí Mano Meu ódio tá alto demais, véi Tenho certeza Eu acho que você vai ser usado A gente baixar um plugin Que separar a faixa de áudio Ah não, tá saindo de boa Calma aí 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 Eu te ajudarei com sua vingança Por isso não voltou pra casa Ele está atrás da Esmeralda Novo amigo, mesmo a franqueda Se importar demais com os outros Sinceramente, isso não vale nada, sinto muito isso Raposeira pra cá, vamos, Knuckles Vamos atrás da Esmeralda Agora é no templo, nós vamos correndo Pra passar de tudo, precisa de sorte Outra armadilha, essa passou o pé Quase que aquilo corta meu bigode Mas me deu a pena Ok Eita Meu Deus Vai ficar assim mesmo mano Meu Deus, isso é um baita do bom react Viu Ô mano, você falou que ia me ensinar A fazer live Eu não sei fazer live mano Baixa faixa de áudio Plugin baixa de áudio pro IBS Studio Que plugin manda, manda o prang aí O prang Coloca por favor Amor hospita 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 Tem que mandar aqui um vídeo que eu aprendi Porque eu acelero mais né Você ainda persiste, seu poder é grande Não vou te deixar em paz Uma coisa Uma coisa, faz isso enquanto você não estiver gravando Fazendo live, tá? Oi? E faz isso quando você não estiver gravando live Tá Quando não tiver É porque você vai ter que Ele iniciar o IBS Studio A Se você me engano Vou fazer a ponte do Jaca Acabou esse sorro Desista mano, desista Vai, 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 vai Bate manoca, desista Sai daqui agora mano, valeu Valeu meu nobre Ei vei, tão invadindo minha casa Tô invadindo minha casa O agabula até saiu Minha irmã tá invadindo minha casa Não, calma Não consigo nem fazer uma live Que tão invadindo minha casa Só queria fazer uma live Mano, só queria fazer uma live Mano, eu vou mamar Vou chorar Vou chorar Mano, deixa eu ver Aí, pronto Sou muito bom Deixar de confiar Mano, eu queria jogar Joy of the creation Mano, é muito bom aquele jogo Será que tem para Roblox? Live de mine, esqueci Mas, foda-se Ai Ei, mano Ninguém vai comer Ninguém vai comer Beleza Eu vou jogar sozinha Agora, mano Eu vou ficar quieto Mano, vou ficar quieto Sabia que eu vou parar de ser besta Tchou, tchou Eu vou ir caldo meu servidor Mano Arrumei minha conta do Roblox Da hora, mano Da hora Aí, ó Mano, tô na caldo meu servidor Eu vou deixar de ser besta Se vocês não entram no meu servidor Mano Vocês assistem minhas lives Meus vídeos Mas não entram no meu servidor Vocês estão em retiração Juntinhas Agora não Que papo é esse? Mano Eu vou falar para o teu namorado Mano Eu não gosto É isso mesmo Eu não gosto É live de Minecraft Ai, você quer que eu jogue Roblox Aí é foda Mano, meu Minecraft tá travando, velho Eu não consigo ele jogar em live Travar muito se eu jogar em live Olha essa porra, mano 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 Que moleque doente Sai Graça Sinto Mano Mano Que moleque doente, velho Ficou usando vara Taca vara em mim, mano Não Calma aí Taca vara em mim Taca vara em mim Mano Eu vou tacar vara nele, velho Ah, vai tomar no cu, mano Moleque só usa vara Vai Olha o doente do caralho Para Mano Que idiota, mano Gostou do bloco? Doente Aí, ó Não aguento Eu já combei ele De novo De novo Só usou Usou vara Só pra escapar Aí tomei no cu Aí eu tomei no cu Ela não tá vendo não Tá vendo não Já tomou Ah, para de usar vara, moleque Moleque Ah, moleque Moleque ruim, mano Moleque só usa vara, mano Pelo amor de Deus Ah, mano Vai tomar no cu Dê um critical nele Filha da puta Mano É impossível É impossível jogar com o cara Que usa vara É literalmente impossível Não dá pra ganhar Aqui em usar vara, mano Mano É puto Mano, meleia a porra Da tela do meu celular Fudeu, mano Ah, esse moleque De novo Ficou usando vara Aí vai Usa vara agora Mano Vou ativar meu hack Meu hack Meu hack é eu mesmo Ah, fudeu Fudeu Gira ao céu Da live Ah, velho Esse é racista Comigo Ai, ceguinho Tô jogando com o cego Mano E eu vou deixar De ser beijo, tá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar Handicam Porque sim Você vai ver Eu chupando Hoje eu vou botar Tudo na sua Porcetada Não, mano Vai tomar no meio Do cu Essa porra, velho Hoje eu vou botar Tudo na tua Boceta Ah, mano Eu tava dormindo Acordei agora Tá dormindo, mano Nossa, que você tá dormindo Ah, velho Não vai dar pra me botar Handicam Então eu vou Vai lá e vai ficar Uma bosta Mano Mano, eu vou tirar Um beijo Mas tenho certeza Que eu vou tomar um pau Por causa dos FPS Ai, ai, ai É legal Hoje tu vai sentar Vai sentar pro DJ 2 Coi, filho E aí, Una Suave Suave, Una Tudo bem, Una Entrou, rapariga Entrou, mano Ai, Una Entrou, rapai Ai, Una Entrou, mano Eu vou comer Paraí, paraí É, mano Eu sou muito Eu sou muito Doente Sabia Sim Você Tô bem Mano, que filho da puta Moleque Que isso É, essa ideia, né Ficar pra tropa do Único Ai, ai, ai Tô de tudo Tô, mano Tinha que ser Branco Tinha que ser branco Tinha que ser branco Tomei Fudeu Fudeu Mano, tinha que ser branco Também Mano, foi ignorada Com sucesso Nossa, ainda bem que tinha um bloco ali Ai Nossa, mano Tá muito forte Vamos ser amiga É, ô, 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 Sara Ô, Sara Pode pegar Tá querendo pegar minha mãe Eu já tô Mano Mano, eu vou pegar a Sara Fudeu Ah, errei a mira Já era Errei a mira Errei a mira ali Por isso que eu morri Mano, eu vou tirar a porra Despalito da minha boca Parecendo um baitono As ideias Mano, eu amo esse mapa É o melhor mapa que tem no Haylex Pra mim é o melhor Mano, não tem mapa melhor que esse Olha a ponte do pai Cês não sabem fazer essa ponte Cês é tudo ruim, véi Já foi combado já? Toma Toma Agora Fala, pô Eu sou bi Caralho, ela é bi Mano, tá porra Ela é bi, mano Eu não sabia Que LGBT do caralho Ah, vai tomar Ai, caralho Minha mão Minha mão Minha mão Que que a patroa Do índio Mano, eu não sabia Que eu vou Deixar de ser bicho A Ayuna Ela é bi também, sabia? Ela quer te pegar Não conta pra ninguém Teu cú tá na live Se fudeu Zoeira, zoeira, zoeira Não conta pra ninguém Se fudeu, otário Mano, eu tô falando aqui Quando eu sou É, isso mesmo Quando eu sou Melas palavras Esse mano tá fudido Vem, seu bosta Mano, fudeu Travou, mano É impossível jogar Minecraft em live Trava muito Do meu PC Se uma Se foi Outra Não Tentei fazer Bagulho Aqui Mas não Deu E ainda Errei o buraco Eu sou gamer Você é gamer? Também sou gamer Eu vou deixar de ser besta Mano, ficou muito da Ayuna Eu vou deixar de ser besta Mano, eu vou pegar a escada Pra fazer clutch Peguei o bloco errado Mano, eu sou animal Pelo amor de Deus Aí, ó Tem que parar de ser burro Mano, que lerdo Burro Calma aí Meu, calma aí Meu celular Desligou aqui Ai, fudeu Fui combado Fui combado Ah, mano Fui tomando cú, mano Nem jogo Ô, mano Eu tava ligando o celular O cara foi Me combou, mano Vai que vacilão Da cara Esse Mano Tinha que ser branco Também Se arruma Para de gemer Mano, eu vou fazer Jeff De novo Calma, eu tô falando Lembra do Jeff Yuna Lembra? Você viu Você tá solteiro agora? Meu Paulo Mentira, mano Mentira Ele tá solteiro Ele tá solteiro Caralho Vou pegar a Niai Mentira Zoeira Zoeira Mano, imagina O Caio tá vendo isso aqui Não é zoeira Caio Se o Caio tivesse vendo isso aqui Eu vou ficar careca O Caio vai comer meu cú, velho Vou ficar com ele Pro resto da vida Mano Ei, mano Tá botando o chifre No seu Puta Que Mano, a Niai Tá solteira mesmo Eita É dentro É dentro Pai Caralho É dentro Eu pensava Eu não sei falar seu nome Desculpa Ei, viado É dentro É dentro É dentro Mano, é dentro Eita Porra Viado Fudeu Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ei, eu, né Assim, né Eu orava com ele Não sabia, Sarah Tá que pariu Mano, eu vou ganhar essa partida Com toda a certeza do mundo Fudeu 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 Fudeu, sim Ah Mano, esse cara tá muito forte, velho E vocês viram que eu combei ele Mas depois ele me combou de volta Já era pra me ter matado, maluco Cadê a porra do pano Mano, tá grudado em mim Eu achava que A galera é irmã do Da namorada do Caio Ei Mano A Sarah é muito safada Era, era dom E Sarah terminou com o Com o Caio E nós terminou com ele Terminou com ele, foi Terminou com ele, né Eu queria fazer merda Só não no espaço Porra, é essa? A bata tridimensional Ah, vai tomar um Mano Mano, eu sou animal Mano, eu tô pensando que eu sou o Dr. Biscuto Acho que é vermelho Não comer meu cu É o vermelho Não comer meu cu aqui Mano, se ele vir ele morre Tô falando Deixa eu jogar a cama Ai Fazendo muito tap Eu entrei dentro dele Puto que pariu Eu entrei dentro dele Eu entrei dentro dele Meu vídeo é SME Meu vídeo não é live É largado Ele é largado Tomou, pai Tem que respeitar É a maioria da história Vem Puto Puto Mano, esse moleque é muito largado Ele não tem como combar ele Mano, eu nem xingo na chat Vou te mandar Tá bom Beleza, beleza É pedido de namoro Tenho certeza Essa menina safada Fudeu Posso ir com você Você é de celular O meu é de PC Não tem como jogar com você Não tem como jogar com você Como assim posso ir com você Como assim Só no Que? Não tem porra Nenhuma beco Na pare Como assim doido? O meu português Tá fudido Ah, eu lascou Meu, eu morri Corre, viado Corre Tem que correr Morri Eu vim quebrar minha cama Morro Ah, velho Vou tomar no cu também Posso ir na partida Pode, pode, pode Entra aí no Helix O seu mané é o original Tem que ser original, mano Que isso, gay Como vai tomar no cunha, não, mano Você é mal gostoso Parei, parei, desculpa Tomar o lindo Sabia? Vai atacante, entendeu? Xinga É isso Pra dentro da avena também Consegui Meu pau no teu cu Que eu sugi Se fudeu, otaro Vem Vem O box Toma, Roids Toma, Roids Ele era o original O original Mano, eu tô Travaríngua É isso mesmo Deve ser pôr a minha mensagem Como assim eu pulei sua mensagem? Pulei? Oi Ah tá, você mandou um oi Só isso que você mandou Mano Mano, cadê a Nihai? Mano, cadê a Nihai? A Nihai tá solteira, né? A Nihai tá solteira A Nihai tá solteira A Nihai tá solteira Mano, a Nihai tá solteira Meu mano Oi, oi, oi Bora, parei Manda seu nick aí Deixa acabar a partida aí Se manda seu nick aí Eu sou pirata Ai, tô fodeu É que eu tô jogando No Hilex original, mano Eu não sei Eu perdi minha senha Do Hilex, pirata Ai, fodeu Foi muito bom E a Edux, vai, você gostoso Eu que fiz Deixa eu ver O que que ela fez Eita, eu vou mandar foto surpresa É o Caio É o Caio, mano Da hora, mano Agora cadê a foto da você Eu não falei nada Vocês não ouviram porra nenhuma, né Ai, ai, ai Nossa, mano Eu ia morrer agora Fodeu Como assim A Sarah não sabe escrever E sabe o que é bucita Como assim Meu, mano Olha o rebaixado Meu pão no teu rabo Ah, o tara Ah Vou te assistir Tchau Tchau, Sarah Uai, Hilex.gg Só que o meu original, mano Não tem como se jogar Eu tô no Hilex original O que que é a patropada Doente Se fodeu Vou pegar ele de costas Ai, puta Meu Deus Olha pra mim Respeita Mano, você me chama de rebaixado Mano, vai Ah Morri Fodeu Fodeu Ah, o tara Ah 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 Meu Deus Ah não, mano Ah não Eu tirei até print, velho Ah não, mano Puta que pariu, velho Tomou um pau, mano Pro bloco, velho Mano, que porra que eu fiz, mano GG, velho Ganhei Deixa eu ver o IP aqui, mano Ô, velho Eu sou muito bom, mano Ainda bem que tava em live Oi, fala Original Deixa eu mandar aqui, ó Original Não, foi você Foi o Dux Ah, tá Desculpa Sabia Sabia que eu te amo Aí, ó Me responde o bagulho Fala Uh Uh Ai 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 Parei 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 Eu sou muito doente Desculpa Eu sou doente Ô Que isso Mano Isso aí é É treino, mano É treino Só treino É só você fazer isso aqui, ó Ó Bota a bola, ó Já sobe a mira Jogar o bloco Vamos, vamos É GF, velho GF Põe lá GMA aí no chat agora, rapariga Até errei a ponte Eu tava prestando atenção no chat Mano, eu vou Eu quero Eu quero começar a fazer GF Eu amo GMA, sabe Eu sou estrupado Eu adoro ser estrupado Eu amo ser estrupado Eu adoro ser estrupado E jogue por Jave Pai Receba O que é que é tipo assim Ó, é assim, ó Clica e segura F5 Assim, ó É assim, é assim Você bota bloco e já mira pra cima Botou Aí mirou Mano, é a coisa mais fácil do mundo fazer isso Não precisa nem treinar, mano Quando eu comecei a jogar Minecraft Eu já sabia fazer isso Eu comecei a jogar TVP lá em 2021, mano Eu acho Faz uns 4 anos, eu acho 4 anos que eu jogo Tomei Tipo, você fez no lobby Quem tem um grus no cake Fala aí Como assim? Crush? Crush? Como assim? Que porra é essa? Não, não revela não Revela não Ei, mano Ô, Yona Não, revela não Desculpa, Yona Ô, Yona Eu te amo, sabia? Não revela Ai, fodeu Fodeu Eu não tenho Eu não tenho Eu só sou amigo E Tá solteiro Se quem quiser pegar ele Vai ratar limpa Gêmeo Ai, Yona Ai Parei Ei, velho Como assim? Quem quiser me pegar a bala Tá limpo Como assim, mano? Como assim? Ai, fodeu Eu sou maluco É muito otário O vapo Ô, Beico Namora comigo, Beico Sou muito doente Ai, fodeu Ai, eu perdi, mano Olha o cara fazendo ponte Quero que você vai fazer ponte Igualzinho gay Meu pau e você Ah, não Ah, mano Se eles me chamarem de gay Só que eu Só que eu Meu pau Não sei o É É É É É Não, ele deu Tip de tap Não Não Deixa o meu filho de gay Só eu posso É Só Fode Vou comer o cu dela Então tu é Tu que me dá Não, eu não quero te dar Não, eu quero dar pra Pra Sarah A Sarah tem maior pausão Desculpa aí É de boa É de boa É de boa É de boa Não, eu pedi Calma aí Pediu desculpa pra ela ou pra mim Agora eu fiquei confuso Desculpa aí, pô Se quiser Mas sim Mano, que estrupado Mano, eu odeio esse moleque Ah, vai tomar no meio do seu cu Filha da puta Tinha que ser palmeirense mesmo Seu arrombado Estrupado do caralho Estrupado no mato Você adora um esperma Você adora um Um pavulho gigantão na tua boca Né, filha da puta Tinha que ser verde também Vai tomar no cu Nem xinguei, galerinha Eu sou family friend Ei Ai, fodeu Eu tô com escoito, pai Tomo combo Galinha Ai, filha da puta Vem pra cá Vem pra cá, seu merda Se é mal ruim Você joga no Pojab Ah, não Ele joga no Se quiser Só falar Só safado Como assim Se ele quiser Só falar Mano, eu amo esse mapa Mano, eu vou trahardar Desculpa, mano Eu vou trahardar Já da puta Tá rápido Mano, que burra Ele errou O pulo Ele perdeu a cama Deve ser bot O que foi? Print? Vou tirar o print Não Ah, meu pó Na tua boca Que é print Você é um rebaixado Meu pó no teu rabo Agora eu já Colocar uma música Que é só uma suíra Ponky, ponky Ou já me dá um do zap Ponky Ponky Já me dá um do zap Essa ideia do maluco Já me dá um do zap Calma aí Deixa eu acabar A partir Que eu vou estrupar Eita, pô Tomou Vou pó no teu voo Bota aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu acabar A partida aqui Vem Tô Mãe Tipo a foto Dez Cai Vagabundo Ai Ai Parei Parei Viado Parei Viado Subteca Subteca Quando eu adoro Se despojo Eita Para com isso Mano Para com isso Pelo amor de deus Você é racista Ei mano Minha irmã Vem lá de A porra da Ai Tô fudida Minha irmã O que vai fazer Eu posso A vergonha Pera Pode Oxi Eu falo pra caralho Também Quem disse Que não pode Falar palavrão Doido Mano Uma pergunta Pode pôr É pode pôr Eu tô mais Concentrado No chat Do que No jogo Mano Eu vou me Concentrar Aqui Ô Yuna Mandar Tomar no cu Foi isso Então É o que Ela é mãe Web Família É cringe Vai que se foda É só que Só que Ser filho dela Ficasse que eu queria Irritar o namorado dela Só isso Web Família É cringe Filho da puta Toma É foda Já metei a bola em outro lugar Não Metei a bola em outro lugar É foda Calma aí Fodeu Fodeu Otário Oxi A Yuna apagou Ô Que que ela disse Mano Que que essa Puta De Fodeu Fodeu Pegou de costas Me pegou de costas Toma Toma o combo Toma o combo Tipo Que o que Du Só falta o rosa Mano Eu já Eu tô Eu tô falando Que eu tô mais concentrado No chat Eu ia comprar o bagulho Aqui É aqui Pra comprar Você ama Não é filhote Ele me ama Não é filhote Ele me ama Como assim Quem te ama O bacon O bacon Te ama muito O bacon É que ela mora Com você Sabia O bacon Ele é atacante Mano Esse moleque É atacante Esse moleque É É como Que isso De costas Que isso De costas Ei bacon É que você quer Namorar com ela Aí tu vai virar Meu pai Aí depois Tu vai sumir Com o baby É o não Dele Que isso Ei mano Eu tô concentrado No chat Eu sou burro Vou perder a partida Por causa disso Ah mas se quiser Eita atacante Do caralho Meu pai Mano Que moleque Atacante Mano Ai Tomei Calma Calma Deixa eu comer Deixa eu comer Filha da puta Tinha que ser Biscinhazinha de baitola Deixa eu botar a música É mesmo Mano Já sei a música Que eu vou botar Mano Não Eu não sei não Vocês falam de novo Que que é Que eu Fala de novo Que eu esqueci Qual música Que eu boto Atomotivo do lanço Mano Gemidão Mano Eae Shini Salve Shini Manda salve Manda Manda salve Como assim Mano Eu sou um bosta Você quer salve Você quer salve De um merda Mano Eu sou um bosta Novo escrito Demon Mano Eu tô achando Que eu vou bater 200 inscritos E vou ter que Revelar meu rosto Ai Gêmeos Ai Ai Parei Vamos Ah mano Eu que eu botar Essa música É as músicas Que eu escuto Quando eu tô jogando Tão sério Sério Sabia Mano Calma ai Mano Deixa eu ver Como tá A música No live Tão cedo Filhote Calma ai Depois Depois Você quer conversar O que A noite Mano Parem Ah mano Eu botei essa música É a música Que eu escuto Oh mano Essa mina Tá Tá Casidinha Meu É Uma bosta Não dá pra ouvir Porra nenhuma Calma ai E ae Blood Suave E ae Blood Suave Esqueci de Dar pra ele Porra a música Que eu escuto Viada Caralho Tá Tanto estourado Eu não vou botar Essa música Não Porra É Põe Que mesmo Que vocês Quer Essa música É Essa música Não É Esse Que vocês Quer É Põe Que mesmo Que vocês Quer É Beleza Eu vou Deixar Então Calma ai Vamos fazer Uma votação Vamos fazer Uma votação Então Tchau 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 R seems 3 votos Vou esperar mais um pouco Até eu tô querendo Tô querendo ponte Eu escuto Eu fiquei escutando essas músicas Quando eu tô jogando Mine Da maior Da maior motivação pra jogar sério Do nada Um bagulho maluco assim Eu fico como? É drogado 50 a 50 Eita Tá 50 a 50 Da barrapare Tá bom Barrapare tem o nick né Deixa eu tentar achar seu nick Vou achar seu nick Mano Iep Ah tá Mano tá 50 a 50 Eu botei Ai Ah 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 Nick O nick não foi encontrado Como assim mano? Eu acho que eu já te vi em algum lugar Como assim blood? Você já me viu em algum lugar mano? Como assim mano? Tô ficando com medo desse blood Eu acho que ele vai me estupar Ele vai me matar mano Ele vai me matar mano Vocês me protejam do blood por favor Eu tenho medo do blood Eu tenho medo do blood Pera ai esse moleque ai que o Que o Sunny copiou Foi ele? Calma ai Cadê o punk? Você tá no servidor da Yuna? Na Qual servidor ai? Do discord? Cadê o punk? Mano tá Tá 50 50 Tá 60 é mesmo? Eu Eu tô mushy Ah tá Deixa eu entrar no mushy Tá Tá bom Cabo Vou botar punk Vem Finding No Meu Meu Fil Итак 확 Oh Olha Olha Elas Do Do Yonassun Nem conheço quem é�� sim Aí Isso do Esse é o É Are O � Deixa eu aumentar um pouco Mano Eu sou seu tio Filho da Ana Ah é um fênis de trupe toque lá E aí Eduardo Aí ó Mano tá aí o punk Tá aí o punk E aí velho Já botei o punk Depois eu troco E aí tá uma música Você conhece o sonho daquele cara que me confiou Conheço É meu amigo Eu até falei com ele Eu vi o putz do sonho Ai tá barato o canal Mano Mano meu louco tá alagado Troca essa música Mano a votação Deu votação Tá porra Caralho O moleque quer sexo Mano que porra de isso é essa Ah tá esquecido Ah tá esquecido Barra party Calma aí Vou ganhar rapidão Deu mal Não deixa Mano deixa eu entrar no manche Mano Mano O cara tá desesperado Por certo Mano Eu vou chupar todinha Mano que porra é esse Dá Deixa eu dar Eu vou dar Não calma Nossa tá muito baixo Nossa Tá muito baixo Mano O seu modo power tá desativado Você dá Não Eu ia dar Pare Aí pronto Eu falei errado Mano Bora um duels Bora um duels Só pra me chamar Um pouquinho Que eu esqueço Ficando seu Sei lá Mano Tá porra Torre tá de longe Hein mano Bora Vamos amassar ele Vai Calma aí Deixa eu me ajeitar Que eu vou amassar ele Tá porra Ele rita muito de longe Velho Ele tá Mano Olha essa porra Ele tá muito lagado Mano Ele tá lagado É tô vendo Tá gritando muito de longe Beleza Vou ligar pra você No meio da live Meu ovo que você vai ligar Tá no silencioso O que é isso? É meu ovo que eu vou amassar ele É meu ovo que eu vou amassar ele E ovo que eu vou amassar ele No meio do reino Ó Eu passo a&e Que eu vou amassar ele Eu acho que eu vou amassar ele ai ai velho, mano é muito difícil imitar ele eu não sou mal eu sou peguei deixa eu pegar o hit dele calma ai tá que pariu pode ir na 17 pode ir na 17 ela pode ir na 17 pode ir na 17 porra, combi deixa eu puxar um badge ah não, não vai mesmo não vou perder ele você acha, tá achando como assim não vai perder ele vocês tão brincando como assim, velho deixa eu puxar um saura primeiro bora eu não sei jogar dupla é difícil demais vou ser amassado se for dupla ah velho, queria que você fosse do meu lado vai tomando o c**o ah, vou perder a cama tu não tá comigo é vai estar solo nossa, essa é uma boa essa é boa nossa, vou jogar c**o agora tá fudido, mano mano, quem eu pegar tá fudido agora, mano, vou jogar c**o mano, vou jogar c**o vou dar o c**o mano, vou dar o c**o mano, vou dar o c**o mano, vou falar pra tu mano, vou dar o c**o mano, na moral pega no meu pão tá ligado, mano vou falar tá ligado, mano que agora eu vou dar eu vou dar c**ozinho eu vou dar c**ozinho ninguém ganha de mim quando eu boto essa música fudeu fudeu se fudeu, otário quebra fudeu relação ai, p**o tô muito animado você morreu já, mano? ah, véi que trecho, mano eu vou ganhar pra você eu juro mano, que genga eu morri sei lá olivi, você não vai não vai te dar o número calma como assim eu não vou dar pra ela eu tenho o número dela mano, como assim? se tem ciúmes tá suspeita, mano nossa, eu decorei a porra da música você ia ser a maior jogada, mano você ia ser a maior jogada, mano você vai ser a melhor jogada, eu lhe vou dar e aí Ah meu pau que eu fiz isso Me tira, mano Tu perdeu já, yep Mano, tu tá travando demais, mamãe Será? Yes, tu foi desconectado O PC parou Esse Spunk é muito bom, mano Ainda tô ruxando nele Mesmo com o money travando, eu tô humilhando os caras O que? Ah, isso aí é mod É que eu uso o cliente, ó Falou, falou, mano Vai ver como que eu boto Já já eu troco a música Tô achando que eu tô no Highlands pra tomar um pau Eu tive uma conversa com você Como assim, mano? A porra, a música Tá boa, viado Mano, que música é boa, viado E se for santar Vou pedir pra mamãe Que haja as cadelas Acostumada As cadelas Já tá acostumada Já tem filha da puta aqui já Ah, velho Ah, velho Como assim, mano? Tomei KB Ah, ah Ah, ah Cadê a batida, velho? Eu quero essa batida Esses caras falando qualquer puta Ali é isso Ah Fala, ah, agora Fala, ah, agora Como é que tá achando Que vai fazer jogadinha em mim, mano Se fodeu Ah, errei Ah Tchau, tchau Tchau, tchau A busca de doente, né? Vai tomar no meio do cão, vira na puta, idiotas! Como assim, como assim, tá, ele já tá com o óleo, já tá com o ciúme, Davi me responde, como assim, me responde? Pô, tu mandou aqui, tava gostando de você, de verdade, mas agora eu não gosto. Como assim? Como assim, mano? Como assim, mano, você gostava de mim, agora eu não gosto, como assim, mano? Não vou dar, não vou dar, não vou dar. E aí, eu não gosto, mano. Sei lá, mano, não quero nada com ela, não vou dar. Não, mano, assim tá linda demais, por favor, me dá uma chance, mano, eu tomo sozinho, por favor, mano. Dá uma chance, mano, só porque eu sonho. Ai, eu tomo no meio do cão, mano. Puta, que parada. Que? Que porra é? Caralho, menina ciumenta. E aí, mano, como é que parada? Meu Deus, mano. E aí, velho, agora eu tô com medo da Sarah, mano. A Sarah vai comer o meu cu, velho. E aí, Sarah vai comer o meu cu. Ô, Azul, meu filho. A Sarah vai comer o meu cu, velho. E aí, Beiko? Ei, Beiko, me ajuda aí, velho. A Sarah vai me pegar. A Sarah vai comer o meu cu, velho. A Sarah vai comer o meu cu, mano. Mano, eu vou, eu vou insultar aqui, mano. Eu vou insultar aqui, mano. Eu vou insultar aqui, mano. Ah, tá. Isso aí, velho. Não gosto de música. Por que, mano? Não come ele, não. Música é boa, música é boa. Ah, não, essa música não, mano. Essa música é ruim. Eu vou insultar aqui, velho. Eu vou insultar aqui, velho. Dá uma chance aí, velho. Sei lá. É uma boa música. Tem umas boas, umas músicas mó motivador aqui, velho. Ah, velho. Olha esse mano, mano. Para. Tá comendo o outro, velho da puta, mano. Ficou comendo o meu cu, velho, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Ah. Toma, otário. Otário. Ah. 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 Ah, vou dar o cu. Ah. Vou dar o cu. Ah. Ah. Para aí. Tô subindo a gente, mano. Tô subindo a gente, mano. Não dá dor. Ah, caralho. Mano, que voa que filha da puta, velho. Vai tomar no... Que peixe, toma no cu, mano. Não joga uma moneycraft já lá. Vai virar uma leve de putaria, foda-se Tamo dando um original Tamo dando um original Agora que é a vida Porra, porra Posso jogar? Tá no celular? Calma aí Calma aí Duide de PC, calma aí Não tem nada Mas eu não passei, vai me dormir Com a minha buceta Com a minha buceta Com a minha buceta Postamos na buceta Postamos na buceta Passem na buceta Com a minha buceta Tudo bem A minha buceta A minha buceta Me busca A minha buceta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto